Vamos cantar! Paixão segura! Se eu fosse o ser visível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando seu corpo com a noção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Falcão aqui no Sertão em Festa, eu quero abraçar também meu amigo doutor Aparecido Martins, lá do bairro Aparecida, doutor Claudemar Odonto, gente boa demais da conta, também quero abraçar meu amigo Geraldo Vaz, alô Geraldo Vaz, alô Nilvia, abração para vocês. O meu amigo Geraldo Iacumar de Joana, lá no bairro Custódio Pereira, vendo o nosso programa através da Smart TV, né, compadre Geraldo, coisa boa demais da conta. Gente, Smart TV, tem muita gente vendo o nosso programa através da Smart TV, então, se você tem a internet na sua casa, compra a Smart TV, não precisa pôr TV a cabo não, você vê tudo que é programa, é bom demais da conta. Meu amigo Eurípides, a Constantina, a Isabelle, a Edir, o Ian e o Yuri, lá no bairro Tibere, vendo a nossa programação. Vou mandar um modão para vocês, bem gostoso, comigo mesmo, deixa cair, Dieguinho!